Então tá aí né pessoal, a chegada aí a cidade de Seabra aqui na Bahia Agora aqui ó, tem um radar aqui ó, de 40 Daqui é a entrada aqui ó Daqui é a cidade de Seabra Daqui é a cidade de Seabra Daqui é a cidade de Seabra E aí E aí E aí E aí